Cameloso descumpre a indeterminação da Prefeitura de Belo Horizonte, que permite apenas serviços essenciais. Se espalham pela cidade e podem oferecer risco de contaminação para eles próprios. Gente, gente, eu sei que a coisa está difícil, mas por favor, vamos ter um pouco de consciência, porque senão, o que acontece? A fiscalização vai sair pelas ruas e vai acabar aprendendo o produto de vocês. Vocês estão arriscando, eu sei que precisam trabalhar, eu sei, eu tenho colega, eu tenho conhecido, que são aí, Cameloso, são vendedores de rua que eu conheço há muito tempo, desde quando eu cheguei aqui, sei a dificuldade, mas se tem um decreto, o problema é que vocês podem sofrer prejuízo com as apreensões. Vamos ver. Bancas de madeira ou mercadoria exposta no chão. E dá para encontrar de tudo. Cadastros, palmilhas, bijuterias, máscaras de tecido. Mesmo com o decreto do prefeito Alexandre Calil, que permite o funcionamento apenas dos serviços essenciais, camelôs continuam espalhados pelas ruas da capital. No bairro Floresta, na região leste, flagramos vários ambulantes trabalhando. Na Praça 7, no centro, eles também estão para todos os lados. Algumas pessoas acreditam que isso é reflexo da falta de recursos financeiros provocada pela pandemia. Tudo mais apertado, a situação está complicada, as empresas estão reduzindo os funcionários, reduzindo o cargo horário, outros estão demitindo os funcionários. Porque eles estão precisando, né? Do jeito que as coisas estão difíceis, né? Tem que sobreviver. O que é que? Mal, mal, nós estamos sobrevivendo. Em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta semana, Calil disse que vai endurecer a fiscalização do comércio na capital, inclusive dos camelôs. As medidas mais rígidas seriam para evitar a ocupação desordenada da cidade e manter o isolamento social. Segundo o prefeito, apenas os ambulantes deficientes físicos têm autorização para continuar trabalhando. A APBH informou que mais de 2 mil agentes da Guarda Municipal realizam patrulhas com o objetivo de conter a atividade ilegal, de acordo com o Código de Posturas do município. Além de ter a mercadoria apreendida pelos fiscais, quem for flagrado descumprindo a legislação pode ser multado em até R$ 2.034,11. Do ponto de vista da saúde, a atuação dos informais pode ser perigosa. É o que afirma este infectologista. E ele explica o porquê. Essas pessoas estão trabalhando na rua sem condições de higiene adequadas, sem banheiro, sem pia para lavar as mãos. Os produtos delas também ficam expostos e são tocados por diversas pessoas. E aí pode ser o espaço para a transmissão do coronavírus entre diferentes pessoas. Mesmo que os camelôs não sejam do grupo de risco, eles podem estar favorecendo a transmissão para as pessoas de grupo de risco. O especialista alerta que para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde, precisamos ter paciência e permanecer em quarentena por mais um tempo. É muito importante as pessoas terem consciência que nós estamos agora no outono, daqui a pouco estaremos no inverno. Essa é a época mais fria e seca aqui na nossa região. Essa situação de temperatura fria e seca favorece processos alérgicos da mucosa nasal. E essas alergias favorecem também com que a gente receba o coronavírus ou outros vírus respiratórios. Então é muito importante as pessoas terem paciência, ficarem em casa, cumprirem o isolamento social, que nós vamos vencer o coronavírus. Uma hora vai ter que voltar ao comércio, né? Porque as pessoas não estão aguentando. A verdade é essa, né? Isso a gente não tem que esconder de ninguém. Isso é desespero. É desespero. O cidadão está precisando de dinheiro, ele vai para a rua, vai tentar comprar, vender alguma coisa, e assim ele pode pegar isso, ele pode ser vítima disso, né? Agora, o que acontece? Existe um decreto que proíbe. E o grande problema é esse. Com a proibição, pode haver fiscalização e pode haver apreensão desses materiais. Mas apelo pelo bom senso, para vocês não perderem o material de trabalho de vocês, vocês procurem ficar em casa. Eu sei que é difícil, nós estamos aqui sempre ponderando esse negócio de abrir comércio. Eu acho que logo, logo vai ter que ter uma flexibilidade, que ninguém está aguentando isso. Só quem aguenta é aqueles que realmente já tem o seu salário fixo todo mês, que sabe que não vai perder o salário, que está ali, né? Todo mês pinga ali. Mas e quem depende de venda? Eis o problema. Vai aguentar até quando?